Música Amigos de Mato Grosso Sul, aqui quem está falando é o deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Sul. Venho aqui nesse momento te desejar um grande Natal. Um feliz Natal para você, para sua família, de paz, de amor e um 2023 repleto de felicidades a todos vocês. Então, queria desejar a cada um de vocês Feliz Natal e um bom Ano Novo.